Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho, se o amor que te proponho é pouco pra te convencer Mulheres perdidas, volume 2 Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaço, com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho, se o amor que te proponho é pouco pra te convencer Vá mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Não paro de novo, não paro de novo, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Só mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Eu acho que eu bati no carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só que você no espelho Eu abuso um tanto cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo, só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Tá mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juiz Mulheres perdidas Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que lindo Verdadeiro Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Que eu posso reverter essa partida Toma juízo Que eu vou tirar você da minha vida Banda aquários Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Que eu posso reverter essa partida Toma juízo Que eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Banda Encantos A magia do forró E eu pensei que nunca iria te perder Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriar É vinho que embriar É pão de cada dia Eu era tão feliz E juro não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriar É vinho que embriar A pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera Toda vez que eu viajar Toda vez que eu viajar Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria e abre a porteira E depois via me pedindo Toque o berrinho Toque o berrinho Ande a viagem Ande a viagem Rapiei no meu cavalo, num ranchinho beira-chão Viu uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, beija-cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras manda o seu ouro fino, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rângido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me por viagem A cruzinha no estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Em que o meu gado estoura e que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, verdade, eu não toco mais E nessa loucura, de dizer que não te quero Tô negando as aparências, distação das evidências Mas já quer viver fingindo, se eu não posso envenenar Meu coração, eu sei que te amo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura, de dizer que não te quero Tô negando as aparências Tô negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Meus pensamentos tomam formas e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Pra deitar Em minha volta Simfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Tô indo agora Tomar banho De cascata Quero adentrar Nas matas Onde Oxóssi É o Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo O meu Ah, tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Pra deitar Em minha volta Simfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia É o forró Mastruz com leite Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade Pra este mundo de Deus Pois o meu eu Este tão desconhecido E jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Pra deitar Em minha volta Simfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Ah, tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Pra deitar Em minha volta Simfonia de pardais Cantando para a majestade Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Vou embarcar Vou embarcar Pro lugar todinho meu O sábia A majestade O sábia A majestade O sábia A majestade O sábia Quando a gente ama Qualquer coisa séria Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do pego E dela que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando do quarto Já foi um cenário De um grande arroz E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Do fio de cabelo No meu palestró Lembrei Tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cadeiro Comprido Já esteve grudado Em nosso suor A esquentar o croção E saco de um porão Salve-se A te comeu No coração Cabinho Romero Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa Já é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Dá a impressão Que ela Vem a se deixar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Do fio de cabelo Meu palestró Lembrei Tudo entre nós Do amor vivido Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um rio de cabelo No meu palestró Lembrei 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 Tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso Suor Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito De me abraçar Este seu jeito De olhar pra mim Foi o que fez O que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez O que você me dá Faz meu corpo Todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo Pode tudo Transformar Pode tudo Se perder Pode o mundo Virar Contra Mim Aconteça Seja lá O que for Cada dia Que passar Eu quero Ainda Muito Mais Seu amor É por você Que canto E pra você Contratar o forrozão Caça-cabaço Você liga para o fone 085-9121-5002 Forró Caça-cabaço Ao vivo Direto do Lagoa Beat Show Vem comigo Gente boa Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Carisma Ao vivo Pra você Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Você vai ver É com vocês galera Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar guardado no seu coração E esta é para os canações apaixonados Cavalo fantástico ao vivo Pra todo o Brasil Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Chego a voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar A medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor Que era tão grande Ficando assim Como é que diz? Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu E nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento Mas eu sinto Tem medo Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu E nada sentiu Na hora de amar Eu quero Eu quero te amar Eu quero te amar Insensível Eu quero te amar Eu quero te amar Você é insensível Diz, insensível E a hora de amar Manda um abraço muito especial Pra galera de Tocantins, galera de Goiás Meu amigo Arnaldo Bahia Alô, Léo Santos, aquele abraço Forró da Pizarra ao vivo pra você Dá-lhe, França! Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra deixar seu beijo Matar a saudade, esse é o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Mande a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor É, é saudade matadeira, menino Forró da pisada Vem curtir com a gente Ao vivo pra você Bora, meu amigo Matuto Produções Lá em Recife Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra deixar seu beijo Matar a saudade Esse é o meu desejo Esse não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Mande a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Mande a saudade sair Vai trovejar, vai cair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Segura o balanço do chute Do chute, menino Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fugir Se minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo Que não quero te amar O meu coração me diz Que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor Mas não via E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Valquíria Santos A voz magnífica do forró Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída E me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor Vaz o dia E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Essa é a pra dançar Se for É o porrozão Caça-cabaço Ao vivo Direto do Lagoa Vídeo Show Maybe I'm in the lockdown, what a darkness I do. Maybe I'm in the dream, what a darkness I do. Maybe I'm in the lockdown, what a darkness I do. You are always on my mind. You are always on my mind. Caça Cabaço, ao vivo! Caça Cabaço, ao vivo! Caça Cabaço, ao vivo! Caça traz uma chance de poder te confessar e te amar. Caça Cabaço, ao vivo! Tente ao menos perdoar. You are always on my mind. You are always on my mind. Vim aqui pra te dizer que eu só penso em você. Caça Cabaço, ao vivo! 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 O que eu quero é muito mais, do que andar pelas calçadas A procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada O sol que nasce atrás dos montes, não clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer É o forró, gato aba com o amendoim, o peção do forró Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes, não clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer Procurei em outros braços, sente seu calor Procurei em outras bocas, sente seu sabor Procurei em outro corpo, o perfume seu Mas meu coração, não te esqueceu O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora, vai te arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue o seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer E um dia eu amei você Forró do rei O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora, vai te arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue o seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Em um dia eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu amei você Meia noite no meu quarto Meia noite no meu quarto Ela vai sofrer Os curpaços na escada Vejo a porta abrir Uma baixa cor de carne e um lençol azul Cortina de seda por seu corpo Menina veneno Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você Só dá você E aí Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Essa é a banda Forró Suado, no clima do forró Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Menina, veneno 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisti cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite são vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sol não vem o dia já nasceu A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos sonhos feitos em pedaços Por você Por você Que tolice tanto amor Desfendiçado Por nós dois E na som E na som então me agarro A qualquer coisa Que ainda gasta Nesse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Seja como for As lembranças De ter você comigo novamente De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância A distância É a banda forró legal Pra você ficar legal Não sei onde é que eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando uma saudade Aperta o peito Pede arrego Pede em volta Muda Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida Todo mundo Balançando E namorando Me aguarde Viu? Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura Cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por peito Todo dia é uma agonia Ela deixa o som topado E eu já fico ligado E eu corria, pois já sabia Que seu corpo trabalhado É o convite do meu agrado Ela me mata, me mata, me mata, me mata Com seu shortinho apertado De top em lázão gramado Tá me olhando de lado Ela me mata, me mata, me mata, me mata Com seu corpinho sarado Seu cabelo ondulado Não dá pra ficar parado Depois ela vira com a mão no cabelo Dá uma piscadinha pra mim Me mata, me mata Ela sabe que lidera É a gata que impera Me mata, me mata Sua imagem não esqueço Eu sou algo enlouqueço Me mata, me mata Ela sabe que lidera É a gata que impera Ela me mata, me mata, me mata Sua imagem não esqueço Com seu shortinho apertado De top em lázão gramado Tá me olhando de lado Ela me mata, me mata, me mata, me mata Com seu corpinho sarado Com seu corpinho sarado Com seu cabelo ondulado Não dá pra ficar parado Depois ela vira com a mão no cabelo Dá uma piscadinha pra mim Me mata, me mata Ela sabe que lidera Ela sabe que lidera É a gata que impera Me mata, me mata Sua imagem não esqueço Eu sou algo enlouqueço Me mata, me mata Ela sabe que lidera É a gata que impera Me mata, me mata Sua imagem não esqueço Eu sou algo enlouqueço Depois ela vira com a mão no cabelo, dá uma pesquadinha pra mim Me mata, me mata, ela sabe que lidera, é a gata que impera Me mata, me mata, sua imagem não esqueço, penso longo e enlouqueço Me mata, me mata, ela sabe que lidera, é a gata que impera Me mata, me mata, sua imagem não esqueço, penso longo e enlouqueço Eu tô batando Eu sou seu gênio sem lâmpada, melhor que a história do Aladim Se quiser fazer seus pedidos, basta esfregar sem mim Eu sou seu gênio sem lâmpada, melhor que a história do Aladim Se quiser fazer seu pedido, basta esfregar sem mim Eu sou seu gênio amoroso e vim pra te satisfazer Os seus desejos mais íntimos realizo pra você Nesse ritmo quente, envolvente, nem o Alibaba E os quarenta ladrões vão poder me impedir de te amar Esfregue-me, 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 que eu gosto Que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, 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 que eu gosto Que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, 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 que eu gosto Que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, 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 que eu gosto Que eu gosto, que eu gosto Mas, se você não se esfregar em mim, fico triste e depois fico assim Sem você, não sei o que fazer, minha felicidade é meu corpo no teu Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto É topadão, realizando seus desejos, o suingão Eu sou seu gênio amoroso e vim pra te satisfazer Os seus desejos mais íntimos, realizou pra você Nesse ritmo quente, envolvente, nem o Alibaba E os 40 ladrões vão poder me impedir de te amar Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto Mas se você não se esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto Esfregue-me, esfregue-me, esfregue-me que eu gosto, que eu gosto É top, é topadão, na onda do verão É top, é top, é top, é top, é top, é top